Hoje no meu quarto, aqui sozinho Encontro em uma aflição Não tenho a saída, um caminho, uma direção Enquanto eu tiver esperança, confiança Eu vou clamar, pois sei que lá no céu Tenho um amigo, Jesus Cristo E vem me ajudar Senhor, sei que sou fraco Mas perdoa-me, vem me salvar O tempo está tão frio, tudo tão sombrio Preciso cantar, vem me libertar Vem me libertar Vem me libertar Hoje no meu quarto, aqui sozinho Encontro em uma aflição Não tenho a saída, um caminho, uma direção Enquanto eu tiver esperança, confiança Eu vou clamar Pois sei que lá no céu Tenho um amigo, Jesus Cristo E vem me ajudar Senhor, sei que sou fraco Mas perdoa-me, vem me salvar O tempo está tão frio, tudo tão sombrio Preciso cantar, vem me libertar Vem me libertar Vem me libertar